MÚSICA E aí rapaziada, vocês acham que eu canto ruim? Ah, então depois eu vou fazer vocês mudarem de ideia com esses loucos que eu vou trazer aqui no vídeo de hoje, beleza? Porque o vídeo é esse, os piores cantores do mundo Então senta aí, fica bom se tá começando mais um vídeo, filho Bora MÚSICA Quase a gente começar o vídeo aqui, o Instagram passando aqui na tela Quem quiser me seguir lá, é nóis, tamo junto E chegou a hora de mandar o salve dos canais da semana O primeiro é pro meu parceiro do canal Curioso X, é nóis, tamo junto, irmão, aquele abraço O outro é pro meu parceiro Carlinhos, tá escrito James, mas com certeza deve ser Games É nóis, Carlinhos Games, tamo junto, irmão O canal do meu parceiro Rony Galvão, é nóis, meu parceiro, tamo junto, irmão, sucesso pra vocês, véi, é nóis E pra você que quer ganhar salve do canal do Mijão aqui, meu irmão, é muito simples, véi Sempre que cair a notificação do meu vídeo, corre lá e seja um dos primeiros a assistir e comentar Que tá garantido salve no próximo vídeo, valeu? E quem nunca sonhou em ser um cantor famoso, né, véi? Ser um cantor, fazer muito show, ganhar muito dinheiro, ter muitas mulheres gritando em volta Ai, ai Só que infelizmente, né, todo mundo tem esse dom de Deus Que é cantar, né, véi? Igual eu, como vocês podem ver aí, né, mano? Então se você tá assistindo esse vídeo de folha de ouvido Eu sugiro que você baixe um pouco o volume, véi Porque o vídeo de hoje vai ser esse, família Os piores cantores do mundo E aí, não lembra desse rapaz aqui que ficou muito famoso na internet Virou meme e tudo mais, esse garotinho aí que tá faltando alguns atacantes na boca dele Tá ligado, véi? Com essa música aqui, mano E se você pensou que ele só ia cantar, afinal, ele também dança, mano Se liga Caraca, esse moleque é muito figura, véi Sei lá, deve pesar uns 20 quilos molhado, né, véi? Então bora pro próximo aqui, mano Quem não lembra desse garoto aqui, ó Sem nada Tiago, meu irmão Ele foi participar do programa Hidros, tá ligado, véi? Falou que ia mudar o Brasil com a voz dele, mano Eu vou mudar o Brasil com a minha voz Pra eu ter um timbre diferente, tá ligado? Aí, beleza Chegou a vez dele O jurado chamou E olha o timbre dele Isso sim, não tive, mano Só que ele também não conformado, ele também arriscou cantar em inglês Mano, moleque, parece um aí E aí, mano, gritando Então bora pra mais um aí, meu irmão Quem não lembra dessa garotinha aqui, muito conhecida aí no meio das tistas As tistas, né? É a Melody, véi Mano, a menina ficou famosa, véi Só gritando Gritando mesmo, cachorro Se liga Pega a metralhadura O meu voce eu faço Pra ligar o rádio eu faço Tá vendo, mano? Eu também sei fazer isso aí, ti quer ver? Caralho É mais difícil do que eu pensei, mano E já estou jovem aqui Foi participar de um programa também de calor Lá na Griga Chamado The Factions Não sei das quantas E ela foi cantar uma música muito conhecida da Celine Jones Tá ligado? Que é a Celine Jones que a gente conhece Essa moça aqui E essa música aqui que ela foi cantar Se liga Só que você acha que saiu assim, tio? Olha como que ficou Na voz dessa Zop Só Mano Vou comentar nada, tio Fizesse a rapaz aqui, meu irmão Foi a Celine Jones que a cantava música De um cara muito conhecido aí, mano Que é o Jason Derucan Tá ligado? Essa música aqui, ó Só que agora, meu irmão Veja como é que ficou Na voz dessa celebridade É parece um cachorro lá, tio misturado com o Michael Jackson Mas está, boy You know what to do with that big fat butt Viggo bigulé Viggo bigulé I love bigulé Viggo, wiggle, wiggle Viggo bigulé E vocês achando que eu cantava uma, né, velho? Já estou começando a mudar de ideia Fala aí Então vamos para mais um aqui, meu irmão Que não poderia faltar Aqui, meu irmão É quem? Zé Magrinho do Piauí E esse talento nato, meu conterrâneo Será que ele sabe se o do Piauí também, meu irmão? Aqui nesse braço mar dela aqui Rola o sangue de um campeão, rapá Então solta aí o novo hit do Zé Magrinho, meu irmão Esse cara é um hit do Nato, velho Solta aí As dancinhas do Zé, mano É a melhor, mano Foda, mito, mano Quero fazer amor com a minha namorada Com ela se não dá Eu faço direitinho e ela toda errada Eu estou fazendo baby, ela falando ai Eu estou fazendo baby, ela falando ai Mano, se nem embaixo do braço do Zé Magrinho, mano Rola, velho Suadeira do inferno, mano Tá meio pior aí, né, velho Lá dentro tá fazendo 50 graus E, mano, Zé Magrinho Tá na cara de ressaca da porra, velho Se liga Quero fazer amor com a minha namorada Com ela se não dá Eu faço direitinho e ela toda errada Eu estou fazendo baby, ela falando ai Eu estou fazendo baby, ela falando ai Zé Magrinho, mito Sou seu fã, mano Só que eu, mano, funcionando na internet esses dias aí Encontrei um cara, mano Que dá pra competir com o Zé Magrinho Nas dancinhas fodas aí, mano Se liga nesse maluco aqui, mano Mano, a cara de felicidade dele é a melhor ele dançando, velho E quem não lembra dessa tia aqui evangélica, mano Ela foi assaltada, mano E ela ficou muito revoltada com o ladrão, velho Aí na hora da entrevista lá, mano Ela mandou um recado pro ladrão Cantando, velho Se liga na música O sangue de Jesus tem poder Tem poder, tem poder O sangue de Jesus tem poder Faz o inferno estremecer Faz o satanás correr E o milagre acontecer Mano, ladrão, velho Se ver esse vídeo ele vai se arrepender na hora E vai devolver a bolsa dela, mano Salve pela cara a boca, mano E esse cara aqui ficou famoso, meu irmão Na internet, por cantar As vogais É isso mesmo O cara canta só as vogais, velho Mano, estourou na internet, mano Mas canta uma bosta, velho Mas se liga na merda disso, velho Mano, o cara Mano O cara canta só as vogais Vai, velho, sempre a mesma quantidade de gente Batendo palma e gritando pelo cara, velho E esse Brasil me dá orgulho E já esse cara aqui, eu sou muito famoso na internet Por cantar uma música do Pink Floyd Vai vendo, o maluco canta o inglês pra caramba, mano Que é o Griffey Brown, velho Só que, velho, se liga no inglês Que ele canta com um timbre de voz diferente Solta aí O cara tá cantando nada com nada de inglês, velho Imagina se um gringo vê esse clipe, velho Mano, é a picadinha do cara, tio Meteu uma mala ali, tio Meteu um Juliet na minha cara, tá ligado? Ixi, a maioria pinta de galã já, mano E pior que ele ficou muito famoso na internet, velho Mano, viralizou demais o vídeo dele Até o próprio cara do Pink Floyd, mano Viu o vídeo dele, velho Vai vendo Você é esse vídeo aqui, meu irmão Pra quem é muito fã do Amado Batista É, você acha que o Amado Batista canta? Canta nada pra esse cara aqui, meu velho Salta aí Eu tive um amor Eee Amor eu tô bonito Sá que ele te mata O sabor de saudade Eu ganho amor Canta bem Trocou na cadeira Mano, deve estar doendo demais, né, velho? Está chorando, porra? A gente não esquece, mas você não merece E tanta dor, é bonito demais Mas o negócio não é do Batista, ele? Eu estou sozinho, colico de amor Vocês viram? Louco! E depois desses loucos aí cantando, você deve estar falando Pô, até que o Miguel não canta tão ruim assim, né, velho? Pois é, rapaziada, chegou o final de mais um vídeo Se você assistiu até aqui, deixa o seu like E se gostou, meu velho, e não quer perder mais nenhum vídeo do canal do Mijão Se inscreve aqui embaixo, adiciona o sininho que você vai ficar por dentro de tudo, velho Que vai vir muito vídeo foda por aí ainda Valeu, abraço a todos, tamo junto, muito obrigado, pessoal Beijo na funda de cada um de vocês Fui!